E aí, meus amores do Belinha Games, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai criar a Zara e o Menino Misterioso no The Sims. Vamos começar pela Zara. E como a gente não sabe como é o rosto dela, vou começar pela roupa, né? E lembrando, como a gente não sabe o rosto dela, né? A gente vai colocar aqui do jeito que a gente acha que é. Como a gente imagina que seja, a menina que não gosta da Belinha. Bem feinha. Não sei, Bia, eu acho que talvez ela seja bonita, sei lá. Tá brincando só. Olha só. Porque ela é chaturita. Essa saia lembra muito a saia da Zara, mas tá muito rodada. É, eu acho que a gente precisa de uma saia mais reta. Essa tá muito rodada, tá parecida, mas tá rodada muito. Isso. E o pessoal da edição já deixa aí do lado uma foto que a gente conseguiu da Zara pra o pessoal de casa, né? Dar a nota e comparar se tá parecida ou não realmente a nossa Zara do The Sims 4 com a Zara original. Essa? Não. Eu falei que era pra ser reta, mas essa aí também tá muito reta. Uma hora rodada demais, outra hora reta demais e agora? Aí a Chica achou meio termo. A gente vai conseguir, galera, eu tenho certeza. A Belinha é muito boa em fazer personagens no The Sims. É, eu já fiz vários. Inclusive, comenta aí quem vocês querem que a Belinha faça no The Sims. Quem que você já fez, Bela? Já fizemos, a gente tá fazendo agora a Zara, né? E o Menino Misterioso. Mas a gente também já fez a gente, né? Do cara da Belinha. Já fizemos. Também já fizemos a gente a coisa. O pessoal dos rosa. É. As irmãs Pina, a Mandurata Ria, a Maluzinha. Isso aí. Essa daí eu gostei. Essa aqui? A outra. Volta. Não, não. Essa talvez eu acho parecida com a saia da Zara. O que vocês acham? Ah, eu achei também. Essa daí tá mais. Essa? Eu acho. O que vocês acham? Ah, eu gostei. Tá legal. Eu acho que... Ó, essa aí. Eu acho que essa aí dá pra passar. Também acho que tá bem dentro. Porque ela não tá tão reta, não tá tão rodada. Ela tem um cintinho, mas eu acho que dá pra desfastar com a blusa. Blusa branca. Blusa branca, mas uma blusa social? É, com pele. Uma blusa social de escola, de um bote. A gente não fala americano, né, Bia? Porque aqui no Brasil eu nunca vi. Não, essa não. Tem, até tem, né? Mas é mais difícil. Procura aí, Bela, uma blusa branca. Vai achar, é possível. A blusa branca não tem um... Essa aí não. Essa tá muito aberta em cima. A dela tem meio que golinha. Hum, golinha. Vamos procurar. Hum, procura, procura, procura. Será que a gente vai achar a gravata? Não sei. Não sei. Olha aí, ainda tá muito decotada essa. Eu acho que tem que ser um negócio mais fechado. O que você acha, Bia? Eu também acho. E fora que a blusa da Zara não tem manga. Eu tô olhando aí na foto. Isso, é tipo assim. Não tem manga. Mas ainda não é essa, porque a dela tem botões. Os detalhes. Detalhes. Essa? É porque essa tem manga. Essa é a mais parecida, por enquanto. Mas ainda não é essa. Mas vai deixando essa aí, eu acho, por enquanto. O que você acha, Bia? Eu acho que... Se tivesse uma gravata vermelha e não tivesse manga... É, ia ficar parecida. Porque tem a bolinha da blusa. Se tivesse como cortar... Mas não tem. Mas a gente vai achar. A gente vai achar uma parecida. Não é possível. Vamos. A gente conseguiu achar a saia, a blusa. Eu acho que é mais fácil. É só uma blusa branca. Porém, não é qualquer blusa branca. É uma blusa branca social. Sem manga e com gola. Mas a gente vai conseguir, galera. Nem que fique só parecida. Não fique igual. E bota aí nos comentários quem vocês querem que a Belinha faça aqui no The Sims 4. De repente, a família é bad. Boa ideia. Olha, esse aqui tem um problema. Tá aparecendo aqui na saia. Tá vendo? Ih, não. Isso não ficou legal. E não tem gravata vermelha. É. Bugou a saia aí, gente. Acho que não vai rolar não essa. Procura outra blusa, Bela. Deve ter outra parecida. Se tem essa, tem uma parecida. É. Essa aí e colocar outra. Olha, eu gostei dessa. Mas também bugou com a saia e não tem gravata vermelha. É. Tem gravata preta. E branca. Mas não tem vermelha. Não acredito. É. E agora? Gente, não tem gravata vermelha. E agora? Olha. Acho que vai ter que deixar. Deixa essa e muda a saia. Eu gosto. Olha, essa daí já fica por baixo. Porque a saia da Zara é mais ou menos assim que ela bota. Por baixo da saia. Da blusa. Só que não é essa saia ainda. Ah, tá. A blusa. É. A saia por baixo da blusa. Olha, essa daí ficaria boa também. Mas... Não é um negócio. Gente, usa a acessora D e a acessora O. Essa? Essa talvez. O que você acha, Bia? Ah, eu gostei dessa. Porque não é uma blusa, né? É. O negócio não é igual a saia da Zara. Mas... Tem aquela que a gente tinha achado. Ah, se eu visse... Eu ia falar para a Zara. Eu também. Meião, meião. Não pode faltar, a Zara. Sempre usa meião. É, nem sempre. Mas algumas vezes a gente já viu ela de meião. Ela deve ir para a escola e botar o meião. E quando ela chega da escola, ela tira o meião e vem atrás da gente. Eu acho que é isso. Deve ser para não sujar. É, boa. E azul. Gostei. Porque ela deve gostar de azul. E uma bota, Bela. Procura uma bota. Porque eu já vi a Zara de bota preta. É. Essa aqui? Parecida. Não. Não? Eu já vi ela uma bota tipo contuno. Contuno? Então vamos procurar aí uma bota. Vamos lá. Essa? Ah, eu tenho uma bota muito parecida com essa. Sério? Uhum. E aí, Lua? O que você achou? Muito alta essa. Acho que uma mais baixinha nesse tamanho. Essa. Essa tá boa. Ah, gostei. Gostei. E agora vem a parte mais difícil. O rosto. Gente, coloca aí como vocês acham que é o rosto da Zara. Eu acho que ela tem... Sobrancelha azul. Boa, eu ia falar isso. E os olhos azuis também. E batom azul e maquiagem toda azul. O que vocês acham? Eu acho que é tudo azul. Eu acho que a Zara ama azul. A Zara é tipo um avatar. Olha a maquiagem azul. Vai botando aí, Bela, pra gente ver. Se você acha... Uma sombra escura, espumada, assim, azul. Espumada? Espumada, Bela. Espumada, espumada. Ah, não gostei muito desse delineado, não. Nossa, mas tá ficando muito estranho. Olha, eu não sei se a Zara só tem um delineado azul. Eu acho que ela também pode usar delineado preto. Preto? É. Ah, eu não sei. Eu acho que ela é bem azul com ela. Olha essa boca. Não, não gostei. Eu acho que ela é bem azul. Não acho que é vermelho com ela, Bela. A minha olhinha é rosa, nude. Tem que ser azul. Vermelho. Aqui. Isso também é roxo. Fiqueza demais. Isso também. É. Roxo demais. Procura outro que seja azul. Tá bom. Mas ela botou um azul. Arlequina demais. Você vai achar, Bela, um bonito. É, não é possível que não tenha uma tonalidade de azul, assim, que não seja tão... Ah, eu gostei. Ficou a mais parecida por enquanto. Mais parecida não, né? Mais parecida com a nossa imaginação. É, porque a gente já sabe. Tá combinando com a sobrancelha. Ah, eu acho que esse cabelo da cor azul... Eu acho que é mais curto o cabelo dela. Eu acho que é mais curto. O que vocês acham? É, é um pouco mais onduladozinho. A casara tem franja, a gente nunca viu. Ah, eu acho que ela tem franja. Assim. Eu acho que assim... É, eu acho que é esse. Vamos ver se tem mais, mas eu gosto desse também. Vai vendo o outro. Se bem que tá parecendo o cabelo da Medusa. Meio que cobra. Esse não, vai ensinar. Esse não. Esse tá parecendo uma cantora que é bem famosa aqui no Brasil. Não sei o nome dela agora. É. É. Olha essa com franja. Talvez. Eu acho que talvez... Mas a gente não sabe se a Zara não tem franja. Não, então faz uma sem franja. Procura uma que não tenha franja. Você vai ter o cabelo parecido com esse. Você ficou legal? É. Vamos ver se a gente vai encontrar. Procura, 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 procura. Ah, é difícil. Será que é? Ah, eu gosto desse. Eu acho que tá uma cor boa. Tá um do lado. E tá mais ou menos como eu faria a Zara. Gostei desse. Vamos pro Menino Misterioso? Vamos. Então, essa aqui foi a nossa Zara. Já comenta aí a nota que vocês dão pra nossa Zara. É. Eu gostei, né? Só a gravata que foi. A gravata... Que não ficou tão parecida, né? Tinha que ser uma vermelha, mas não tinha. Mas o resto eu acho que ficou igual. É. A gente deu o nosso melhor. Achei que ficou bem parecido. Será que o rosto dela é desse jeito? Bota no seu comentário. Ah, acho que deve ser. Essa calça aqui, vermelha, tá bem parecida com a minha. Eu acho que não é vermelha a calça dele. É tipo um vinho. Tipo essa. Eu acho. O que você acha, Bia? Ah, tá parecida essa. Gostei. Porque não é bem vermelho. É um vinho. E eu acho que não precisa nem procurar mais, Bela. Eu acho que é aquela. É essa, então? Eu acho que é essa, gente. Então foi bem mais fácil que a saia da Zara. É verdade, gente. A saia da Zara foi difícil. Eu acho que pro Menino Misterioso, podia ser um tênis azul. Porque ele gosta de azul também. O que vocês acham? Só vai ser difícil achar o tênis azul, né? Eu nunca reparei na cor do tênis dele. Nem eu bem agora. Mas então é azul. Boa. E a blusa? Será que tá muito rápido o Menino Misterioso? É, gente. Só falta blusa agora e vai dar gosto. Será que a gente vai achar uma blusa com gravata? Ok. Achou. Mas não é essa. Não é de manga a blusa dele também. Não é de manga. É blusa de piloto. É. Olha essa. Essa tá legal. É, quer até gravatinho. Tipo, eu acho que a... Ah, a Belinha vai botar tatuagem. Que susto. Eu achei que a Belinha tinha tirado tudo que a gente ia conseguir tão rápido. Eu ia falar que ficou tão bom. É, realmente ele tem tatuagem no braço. Ela bem lembrada. É, e é bem nesse braço aí mesmo. Cara, tá muito parecido. Tá parecido? Vamos agora pro rosto. Cara, foi muito rápido. Gente, Menino Misterioso tá assim, ó. Ele não é tão misterioso. Foi rápido fazer ele. É. A Zara foi bem mais difícil. É, porque ele não tinha tantas coisas. Quer dizer, tinha, mas nunca a gente queria ver. É. Eu acho que ele vai ficar mais parecido que a Zara. O que vocês acham? Eu também acho. Eu fiz a cobrancelha azul também, igual a da Zara. Ele vai ficar todo azul, hein, com a Zara. É porque a Belinha tá indecida, gente. Qual o rosto que ela coloca? Porque a gente nunca viu o rosto dele. Bota o rosto malvado. Olha esse cabelo. Não tá malvado. Bota outro cabelo. Talvez se for botar o cabelo. Bota azul. Fique mais malvado. Não, não tá. Não tá. Parece que ele não... Eu não tô muito confiante nesse rosto. Eu acho que o rosto dele não é assim. Não. Não. Então. Ai, gente, que difícil. A roupa foi fácil. É, o rosto tá sendo difícil. Enquanto o rosto da Zara foi fácil. Eu até que o cabelo... Ah, eu acho que esse rosto... Ah, não. Esse tá muito japonês, Belinda. Esse eu gosto. Acho que a pele dele é um pouco mais branca. Então, assim? Ah, eu gosto. Sobrancelha azul. Olhos azuis. Não pode faltar. É. Vamos mudar tudo azul igual da... Eu acho que ele não usa batom. Acho que ele não tem barba e acho que ele tá pronto. É. Eu acho que ele deve ser assim. Esse é o menino misterioso. Gente, tá igualzinho. Até a tatuagem a gente fez. De costas, então, tá muito parecido mesmo. Já que a gente só vê ele de rosto, né? É isso, pessoal. Comenta aí quem ficou mais parecido, na opinião de vocês. A Zara ou o menino misterioso. E já deixa a nota pra cada um deles. Sim. E quem vocês querem que a gente faça no The Sims da próxima vez? Quem tiver mais comentário é o que a gente vai fazer. E outros jogos que a gente quer... Que vocês querem que eu jogue aqui no Belinha Games. E um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau!